Estava à toa na vida A namorada que contava as estrelas Parou para ver o fim da passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Estava à toa na vida, meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Minha gente sofrida quis pedir cidadão Pra ver a banda passar cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Vindo era moço pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Mas para meu desencanto Porque era doce acabou Dudu tomou seu lugar Depois que a banda passou E cada qual no seu canto Em cada canto matou Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar cantando coisas de amor Depois da banda passar cantando coisas de amor Tem mais samba no encontro que na espera Tem mais samba maldade que a ferida Tem mais samba no porto que na vela Tem mais samba o perdão que a despedida Tem mais samba nas mãos do que nos olhos Tem mais samba no chão do que na lua Tem mais samba no homem que trabalha Tem mais samba no som que vem da rua Tem mais samba no peito de quem chora Tem mais samba no pranto De quem vê que o bom samba não tem lugar Nem oro o coração de fora Nem oro o coração de fora Samba sem querer Vem que passa Deu sofrer Se todo mundo sambasse Seria tão fácil viver Vem que passa Deu sofrer Se todo mundo sambasse Se todo mundo sambasse Seria tão fácil viver Vem que passa Deu sofrer Se todo mundo sambasse Se todo mundo sambasse Seria tão fácil viver Vem que passa Deu sofrer Se todo mundo sambasse Seria tão fácil viver Vem que passa Deu sofrer A Rita A Rita levou meu sorriso E o sorriso dela meu assunto Levou junto com ela e o que me é de direito Arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato Seu trato Seu prato Que papel Uma imagem de São Francisco E um bom disco de Noel A Rita matou Nosso amor de vingança Nem herança deixou Não levou um tostão Porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levou os meus planos Meus pobres enganos Os meus vinte anos O meu coração E além de tudo Me deixou mudo O violão A Rita levou Meu sorriso Meu sorriso dela Meu assunto Levou junto com ela e o que me é de direito Arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato Seu trapo Seu prato Que papel Que papel Uma imagem de São Francisco E um bom disco de Noel A Rita matou Nosso amor de vingança Nem herança deixou Não levou um tostão Porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levou os meus planos Meus pobres enganos Os meus vinte anos O meu coração E além de tudo Me deixou novo O violão O violão O violão O violão O violão O violão Mas na briga Enfim Com o violão O violão O violão O violão Os meus vinte anos Ela e sua menina, ela e seu tricô Ela e sua janela espiando Com tanto amor sair na rua o seu amor Só pode estar dançando Da sua janela imagina ela Por onde hoje ele anda E ela vai talvez sair uma vez na varanda Ela e o fogareiro, ela e seu calor Ela e sua janela esperando Com tão pouco dinheiro Será que o seu amor ainda está jogando Da sua janela uma vaga estrela Um pedaço de lua E ela vai talvez sair outra vez na rua Ela e seu castigo, ela e seu penar Ela e sua janela querendo Com tanto velho amigo Seu amor num bar Só pode estar bebendo Mais outro moreno Joga um novo aceno E uma jura fingida E ela vai talvez viver de uma vez A vida Madalena foi pro mar E eu fiquei a ver navios Madalena foi pro mar E eu fiquei a ver navios Vem com ela se encontrar Vem com ela se encontrar Diga lá no alto mar Que é preciso voltar já Pra cuidar dos nossos filhos Que é preciso voltar já Pra cuidar dos nossos filhos Pra zumbar dos seus filhos Pra zumbar dos seus filhos Pra zumbar dos seus filhos E é preciso voltar já E é preciso voltar já Pra cuidar dos nossos filhos E é preciso não chorar Mal dizer não vale a pena Jesus manda perdoar A mulher que é Madalena Madalena foi pro mar Eu fiquei a ver navios E eu fiquei a ver navios E eu fiquei a ver navios Pedro Pedreiro Penseiro esperando o trem Manhã aparece, parece de esperar também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem bem tem Pedro Pedreiro fica assim pensando, assim pensando o tempo passa A gente vai ficando pra trás Esperando, 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 esperando o sol Esperando o trem, esperando o aumento Desde o ano passado para o mês que vem Pedro Pedreiro Penseiro esperando o trem Manhã aparece, parece de esperar também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem bem tem Pedro Pedreiro espera o carnaval e a sorte grande no bilhete Pela federal todo mês Esperando, 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 esperando o sol Esperando o trem, esperando o aumento Para o mês que vem, esperando a festa Esperando a sorte e a mulher de Pedro Esperando o filho pra esperar também Pedro Pedreiro Penseiro esperando o trem Manhã aparece, parece de esperar também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem bem tem Pedro Pedreiro está esperando a morte Ou esperando o dia de voltar para o norte Pedro Pedreiro não sabe, mas talvez no fundo Espere alguma coisa mais linda que o mundo Maior do que o mar Mas pra que sonhar, mas pra que sonhar se dá Um desespero de esperar demais Pedro Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro Pobre nada mais, sem ficar Esperando, 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 esperando o sol Esperando o trem, esperando o aumento Para o mês que vem, esperando o filho pra esperar também Esperando a festa, esperando a sorte Esperando a morte, esperando o norte Esperando o dia de esperar ninguém Esperando enfim, nada mais além Da esperança aflita, bendita e infinita Do apito de um trem Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando o trem Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando o trem Hoje eu quero fazer o meu carro Se o tempo passou, espero que ninguém me leve a mal Mas se o samba quer que eu prossiga Eu não contrario não Com samba eu não compro Briga do samba Eu não abro mão Amanhã ninguém sabe Traga-me um violão Antes que o amor acabe Traga-me um violão Traga-me um violão Antes que o amor acabe Hoje nada me cala este violão Eu faço uma batucada Eu faço uma evolução Quero ver a tristeza de parte Quero ver o samba ferver No corpo da porta estandarte Que o meu violão vai trazer Amanhã ninguém sabe Traga-me uma morena Antes que o amor acabe Traga-me uma morena Traga-me uma morena Antes que o amor acabe Hoje pena seria esperar Em vão Eu já tenho uma morena Eu já tenho um violão Se o violão insistir Na certa morena Ainda vem dançar A roda fica aberta E a banda vai passar Amanhã ninguém sabe No peito de um cantador Mas um canto sempre cabe Eu quero cantar o amor Eu quero cantar o amor Antes que o amor acabe 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 Você não ouviu O samba que eu lhe trouxe Ai, eu lhe trouxe rosas Ai, eu lhe trouxe um doce As rosas vão murchando O que era doce acabou-se Você não ouviu O samba que eu lhe trouxe Ai, eu lhe trouxe rosas Ai, eu lhe trouxe um doce As rosas vão murchando O que era doce acabou-se Você me desconcerta Pensa que está certa Porém não se iluda No fim do mês Quando o dinheiro aperta Você corre esperta E vem pedir ajuda Eu lhe procuro Mas você se esconde Não me diz aonde Nem quer ver seu filho No fim do mês É que você responde No primeiro bonde Vem pedir auxílio Você não ouviu O samba que eu lhe trouxe Ai, eu lhe trouxe rosas Ai, eu lhe trouxe um doce As rosas vão murchando O que era doce acabou-se Você diz que a minha rosa é frágil Que o meu samba é plágio É só lugar comum No fim do mês Sei que você vem ágil Passo um curto estágio E eu fico sem nenhum A sua dança vai durar Enquanto você tem um campo E não tem solidão No fim da festa Disputar meu canto E vir correndo em pranto Me pedir perdão ou não Você não ouviu O samba que eu lhe trouxe Ai, eu lhe trouxe rosas Ai, eu lhe trouxe um doce As rosas vão murchando O que era doce acaba-doce As rosas vão murchando o que era doce, acabou-se As rosas vão murchando o que era doce, acabou-se Juca faltuado flagrante como meliante, pois zambava bem diante da janela de Maria Bem no meio da alegria a noite virou dia, o seu luar de prata virou chuva fria A sua serenata me acordou Maria Juca ficou desapontado, declarou um delegado, por saber se amor é crime ou se samba é pecado Ilegitima defesa batucou assim na mesa, o delegado é bamba Na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria Juca faltuado flagrante como meliante, pois zambava bem diante da janela de Maria Bem no meio da alegria a noite virou dia, o seu luar de prata virou chuva fria A sua serenata me acordou Maria Juca ficou desapontado, declarou um delegado, por saber se amor é crime ou se samba é pecado Ilegitima defesa batucou assim na mesa, o delegado é bamba Na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria O delegado é pamba na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu Maria O delegado é pamba... Não chore ainda não, que eu tenho um violão E nós vamos cantar Felicidade aqui pode passar e ouvir E se ela for de samba, de querer Ficar Seu padre toca o sino que é pra Todo mundo saber Que a noite é criança Que o samba é menino Que a dor é tão velha Que pode morrer Olê, 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 olá Tem samba de sobra Quem sabe sambar Que entre na roda Que mostre o gingado Mas muito cuidado Não vale chorar Não chore ainda não, que eu tenho uma razão Pra você não chorar Amiga, me perdoa se eu insisto à toa Mas a vida é boa para quem Cantar Cantar Não chore na roda Que mostre o gingado E mostre o gingado Mas muito cuidado Não vale chorar Não chore ainda não, que eu tenho a impressão Que o samba Que o samba vem aí A voz não cansou Não cansou de chamar Olê, 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 olá Tem samba de sobra Tem samba de sobra Ninguém quer sambar Não há mais quem cante Nem há mais lugar O sol chegou antes Do samba chegar Quem passa nem liga Já vai trabalhar E você, minha amiga Já pode chorar Já pode chorar Quem canta comigo Canta o meu refrão Meu melhor amigo É meu violão Meu melhor amigo É meu violão Já chorei Sentido De desilusão Hoje estou Crescido Já não choro, não Já brinquei De bola Já soltei Balão Mas tive que Fugir da escola Pra aprender essa lição Quem canta comigo Canta o meu refrão Meu melhor amigo É meu violão Meu melhor amigo É meu violão O refrão O refrão Que eu faço É pra você Saber Que eu não vou Dar braço Pra ninguém Torcer Deixa de Feitiço Que eu não Mudo não Pois eu sou Sem compromisso Sem relógio Sem patrão Quem canta comigo Canta o meu refrão Meu melhor amigo Meu melhor amigo É meu violão Meu melhor amigo É meu violão Eu nasci Sem sorte Moro num barraco Mas meu santo É forte o samba É meu fraco No meu samba Eu digo O que é de coração Mas quem canta comigo Canta o meu refrão Quem canta comigo Canta o meu refrão Meu melhor amigo É meu violão Meu melhor amigo É meu filha Meu melhor amigo É meu filha Meu melhor amigo É meu filha Carnaval, desengano, deixei a dor em casa me esperando E brinquei, gritei e foi, vestido de rei Quarta-feira sempre desce o pano Carnaval, desengano, essa morena me deixou sonhando Mão na mão, pé no chão e hoje nem lembra não Quarta-feira sempre desce o pano Era uma canção, só cordão e uma vontade De tomar a mão de cada irmão pela cidade No Carnaval, esperança Que gente longe viva na lembrança Que gente triste possa entrar na dança Que gente grande saiba ser criança No Carnaval, esperança Que gente longe viva na lembrança Que gente triste possa entrar na dança Que gente grande saiba ser criança Que gente longe viva na lembrança Que gente triste possa entrar na dança Que gente grande saiba ser criança Que gente longe viva na lembrança Que gente longe viva na lembrança Que woman bateu em son. Que que gente temerno Etwa que gente perto E sim, Bobby Jankuk Que gente que denoa Que gente grande saiba ser branca Que gente além da menina